Eu te quero assim Eu te quero assim, safada, sacana, me pedindo grana Ouvir seu gemido quando a gente ama Guardar em segredo o que a gente faz Eu te quero assim, fazendo uma cama na nossa banheira Fazendo por cima, de lado de beira Pedindo, me espere, que eu quero mais Eu te quero assim, suada, sorrindo, molhada de amor Chorando feliz, de prazer ou de dor E eu te querendo, te querendo mais Vem minha safada, vem minha bandida, minha descarada Quero um beijo gostoso dessa boca molhada Vem matar o desejo desse seu animal Vem minha safada, vem minha bandida, minha descarada Quero um beijo gostoso dessa boca molhada Vem matar o desejo desse seu animal Faz, 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 que é gostoso demais 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 Eu te quero assim, fazendo uma cama na nossa banheira Faz, fazendo por cima, de lado ou de beira Pedindo, me espere, que eu quero mais um Eu te quero assim, suada, sorrindo, molhada de amor Chorando feliz, de prazer ou de dor E eu te querendo, te querendo mais Vem minha safada, vem minha bandida, minha descarada Quero um beijo gostoso dessa boca molhada Vem matar o desejo desse seu animal Vem minha safada, vem minha bandida, minha descarada Quero um beijo gostoso dessa boca molhada Vem matar o desejo desse seu animal Faz, 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 que é gostoso demais 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 Chega pra cá Assim, assim é que eu uso Faz, faz assim Faz, faz, que é gostoso demais 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 Assim Marcio Ivans, hoje o nosso convidado Essa safada é gostosa demais Vamos para o intervalo, até já A publicidade também é gostosa demais Até já, até já Aplausos Aplausos